E aí, senhores, o que vocês pensam de picho? Vamos hoje conversar sobre esse tema um pouquinho espinhoso, um pouquinho polêmico aqui da nossa cidade. Para isso, trouxe na mesa o Leonardo Palma, que é agitador cultural, é proprietário do Boteco do Rosário, um dos botecos que tem atividades culturais aqui em Santa Maria, e também já participou de várias atividades com picho, trouxe pichadores de Santa Maria, trouxe pessoas que dialogam sobre esse tema. E também aqui com o Luiz Otávio Prats, que é secretário adjunto de comunicação social da Prefeitura de Santa Maria, e um dos idealizadores da campanha Santa Maria do Bem, que ultimamente vem alimentado muita discussão sobre a questão do picho aqui na cidade, muito embate, muita discordância, discussão, enfim, estou enrolando para caramba, né? Luiz Otávio, fala aí para a gente o que é a Santa Maria do Bem. Bom, Manu, primeiramente a Santa Maria do Bem surgiu a partir de um colegiado pleno, que é o GGM, que é o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que é um órgão que congrega os órgãos de segurança do município, o Poder Público Municipal, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, e as entidades civis da nossa cidade. E o pessoal debateu muito a questão da pichação durante o GGM, entendendo que em primeiro momento seria a pichação uma questão de segurança pública. Nós, então, entendemos, a partir desta ampla discussão, com o conceito de abrir uma campanha para falar sobre o assunto. Na verdade, Santa Maria do Bem, ela surgiu com uma intenção maior do que apenas tratar a questão de pichação. Ela surgiu com a ideia de elevar a cidadania, uma ideia de conscientizar as pessoas para o bom convívio da sociedade. E aí, leia-se, desde não jogar lixo no chão até a questão de pichação, até a questão de não estacionar em vagas proibidas, enfim, questões do gênero. Mas esse primeiro tema, que é o tema de pichação, ele surgiu muito pela cobrança das pessoas perante ao poder público e aos veículos de comunicação, que a nossa cidade está muito pichada, a nossa cidade, além de pichada, também está muito vandalizada, o patrimônio público e o privado, hoje, eles estão muito vandalizados. E aí, nesta seara, entrou a questão da pichação. Então, nós entendemos, num primeiro momento, que íamos abordar essa campanha apenas em mídia, íamos apenas trabalhar com a mídia. Fomos estudando, fomos estudando, fomos buscando novas vertentes, buscando novas referências a respeito desse assunto. E, a partir daí, verificamos que apenas a mídia não funcionaria como um resultado próprio. Então, nós começamos a propor ações. Por quê? Porque nós entendemos que a pichação é muito mais do que um assunto de segurança pública, como apenas algumas pessoas entendem. Ela é um assunto de educação, ela é um assunto de conscientização. E é neste momento que a prefeitura se inseriu fazendo o quê? Abrindo espaços para as pessoas manifestarem a sua arte. E aí, entenda-se a arte, neste caso, como o grafite. Nós estamos abrindo espaços públicos para o livre grafite, para a livre intervenção urbana. Estamos incentivando o grafite como uma arte, como uma prática artística em nossa cidade. Estamos fazendo ações, por exemplo, que agora nós vamos iniciar. Pena que nas últimas duas semanas choveu bastante, nós não conseguimos colocar em prática ainda. Mas é a faixa do bem. Nós vamos grafitar a primeira faixa de segurança. Que nem Curitiba. Que nem Curitiba. Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro já estão com esse projeto. Então, isso além de reforçar esse espaço, essa ideia de incentivar o grafite, incentivar a arte urbana como um todo. Além disso, a faixa do bem ainda, em Curitiba, que o nome é arte na faixa, reduziu em 20% o número de atropelamentos. Porque as pessoas, a faixa de pedestres, as pessoas chamam a atenção àquela arte ali. Então, eu resolvi abrir um pouquinho, explicar como é que surgiu, mesmo que rapidamente, mesmo que de uma forma meio objetiva, para que a gente entenda que a campanha Santa Maria do Bem, ela é muito mais do que apenas uma campanha que vai abordar assuntos relativos à faixação. Nós pretendemos abordar outros assuntos à frente, que é justamente isso. É um, como a gente diz, é um convite às boas práticas de convivência na nossa cidade. Leonardo, o que você pensa da Santa Maria do Bem? O que dá para problematizar dentro disso? Eu vejo muitos problemas, digamos assim. Eu começo já assumindo essa perspectiva. Antes disso, eu colocaria dois pontos. Já que a gente se propõe a debater, eu usaria isso como gancho até para entrar no assunto. O primeiro problema que eu vejo é o tipo de recorte que, na minha perspectiva, mobiliza uma série de estereótipos. E faz uma série de opções e, digamos, escuta um determinado setor da sociedade, mas deixa de escutar uma infinidade de outros. Então, eu começaria brincando com a própria cena que a gente está se propondo a fazer aqui, que é a cena do debate. Bom, para mim, o ponto básico de qualquer debate é a escuta, a audição atenta. É a sensibilidade que vai permitir a gente ir modulando até chegar a uma formulação comum e tocar no assunto e fazer ele avançar e desenvolver. E isso é fundamental. Quando eu penso isso que eu estou dizendo aqui sobre o tema que a gente está trabalhando, eu acho que uma campanha institucional, seja de um conjunto de entidades ou seja de uma administração municipal, ela tem uma forma prévia de escuta, que é o modo como ela foi veiculada, o tipo de apresentação e o que ela propôs quando veio à luz. E aí eu vejo problemas pontuais em vários momentos da estrutura apresentada, tipo cada um dos elementos, cada tópico, a gente teria que pegar cada um deles e discutir e vejo no sentido global. Ela tem dois eixos para mim que são fundamentais, que me preocupam muito. Um deles é esse tema que o foco está na ideia de conscientização. Bom, primeiro assim, eu acho que a gente vive um período onde, de muitos modos e por muitas razões, a gente sofreu muitas mudanças antropológicas, onde o próprio paradigma da conscientização, ele não é um paradigma consistente o suficiente para ser o motor fundamental de muita coisa. Mesmo se a gente for discutir no campo da educação, mas nem vou entrar, complicar muito e nem abrir muito o leque, vou ficar nesse ponto. O outro ponto que me parece bem preocupante é exatamente que ele já faz um recorte prévio do que é arte urbana e ele assume a perspectiva da arte urbana pelo tipo de propostas que faz, onde a arte urbana aparece com um tom claramente decorativo, que é a ideia de que a arte teria uma função, então tem um pressuposto aí, a arte teria uma função e a função da arte é cumprir, na verdade, um caráter de embelezamento. Bom, aí a gente deixou de fora quase toda a criação artística, histórica da humanidade, que ela muitas vezes surge como uma necessidade de expressão, ela surge como um fator crítico da sociedade, ela é a abertura, a partir da expressão e do uso de linguagem, do uso de formas, da invenção de novas dimensões da realidade, então ela não é estática, ela não é de autorreferência, ela não é necessariamente fechada num circuito de autocompreensão identitário, ela é muito pelo contrário, muitas vezes, na dinâmica mais complexa da sociedade, que avança, retrocede, se complexifica, se estrutura, desestrutura, a arte teve muitas vezes um sentido de abrir e deslocar, fazer deslocamentos tectônicos mesmo, quer dizer, fazer a vida social, a vida cultural, a vida política, a vida estética, a sociedade como um todo, mover-se e antecipar revoluções políticas, revoluções econômicas, revoluções de todas as áreas, educações, seja o que for, exatamente porque ela não se restringe, e seria uma leitura muito reducionista, pensar a arte a partir de uma função que também existe, não é necessário descartar a função decorativa, negá-la, e aí eu vejo um problema bem sério, que a gente deu um modo no debate, tomara que a gente consiga tocar e avançar nele, e então assim, isso está na declaração do próprio efeito, no lançamento da campanha, pelo que, o modo como a gente recebeu, pelo menos assim, nas duas coberturas principais, ou nas três, se a gente for pensar nos veículos que hoje chegam mais rápido, assim, seja pelas redes sociais, seja na forma impressa, seja no programa de televisão, depois repercute nos programas de rádio, seja o que for no debate da cidade, onde o próprio prefeito parte, na verdade, afirmando esse recorte, a proposta não é discutir. Bom, o primeiro ponto eu falei que é a audição, é a escuta, é a sensibilidade, então assim, acho que o tema é complexo demais, as formas de expressão são diversas demais, são múltiplas demais, para que a gente já parta de uma classificação de qual a forma de arte urbana que vai ter uma função determinada, e aí depois tem uma série de outras, que a gente poderia olhar pontualmente cada um dos tópicos, né, tipo desde o telefone que é colocado, para tentar mobilizar a sociedade a ter uma participação, o próprio eixo fundamental que é o tal do cidadão de bem, a tal da sociedade do bem, o próprio conceito de bem, como é que ele aparece nessa discussão toda, né, quer dizer, a quem ele dá voz, a quem ele beneficia, né, quer dizer, ele sempre está muito presente hoje, assim, a uma tagarelice virulenta que tomou conta das redes sociais e a expressão difusa disso, mas que está presente nas iniciativas governamentais, nas iniciativas administrativas, nas iniciativas de gestão, no exercício e nas práticas e nos procedimentos concretos do poder, né, aquilo que materializa o poder como tentativa de mando e controle social, sabe, então a gente tem que tomar cuidado com que cultura a gente mobiliza, que cultura a gente constrói, que produção da sociedade a gente está fazendo, que opção ético-política a gente está botando em movimento, ou seja, que poder constituinte, que constituição de mundo nós estamos fazendo. Então, eu entro da maneira mais preocupada possível, assim, nesse debate, porque eu acho que ele faz recortes muito pobres, eu acho que ele está preso a muitos estereótipos, e ele acaba, na verdade, propondo para a sociedade uma mobilização presa no estereótipo, e alimenta a tagarelice virulenta, que hoje tem um corte neofascista, proto-fascista, fascistizante, mesmo no planeta. Não, tá, meu. Tu queres responder? Não, não, por favor. Tem uma... Essa questão da tagarelice... Não, assim, foi muito engraçado que enquanto o Leonardo ia falando, ele até tremia, né? Não, porque é muita coisa, assim, até fiz uma pauta... Você ia sintetizar um monte de assunto, né? Eu comecei a ler, eu comecei a ler as informações, e fui fazendo vários pontos, depois eu vi que ele crescia, deu para ter uma hora que eu disse assim, parei, e aí fui dormir. É... Trabalha com assessoria, né? A gente sabe que uma das coisas mais difíceis de trabalhar com assessoria é as redes sociais, porque quando tu menos espera, eles vão lá e puxam juntamente, fazem uma brincadeira, etc. Assim que saiu Santa Maria do Bem, saiu a Santa Maria do Mal. E a Santa... Não sei se tu já pôde observar a página, etc. Santa Maria do Mal, ela faz uma crítica muito intensa aos comentários em redes sociais, ou de um dos entornos da campanha, né? Não vou classificar isso como tagarelice virulenta, como o Leonardo falou, mas são comentários realmente com muita raiva. A gente vê, por exemplo, amputação de pichadores, queimar vivo pichadores, esse tipo de argumentação. Como é que tu enxerga isso? Eu quero deixar só uma questão clara antes de entrar nesse assunto. Nós tivemos um amplo debate, nós trabalhamos cinco meses aproximadamente nessas concepções. Não vou entrar aqui no mérito de ser ou não ser pobre ou ser rico, ou ser isso ou ser aquilo. Acho que não me cabe isso no momento, até porque nós trabalhamos muito e ouvimos muito grafiteiros e pichadores durante esse processo. Para entender, de fato, como que eles se organizam e como funciona essa prática na nossa cidade. Se nós deixássemos com a proposta inicial dos órgãos de segurança, nós apenas teríamos repressão. A questão é que nós nos propusemos a fazer muito mais. É evidente que a repressão, as pessoas cobram do poder público. E aí eu venho, como as pessoas colocam mesmo nas redes sociais hoje em dia, a livre manifestação até, de certa forma, prejudicial à sociedade a partir do momento que a gente tem o Facebook aí como a porta de entrada para qualquer tipo de manifestação, seja ela como essa que tu colocaste agora, por exemplo, amputação, não sei o quê. Não nos cabe isso. E eu vejo muito preocupado isso, porque a Santa Maria do Bem não tem esse propósito. Nunca teve. Na verdade, ela tem o propósito, sim, de tentar definir um rumo. E aqui a gente está fazendo isso, a gente está debatendo como é que a gente quer a nossa cidade para daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez, daqui a vinte anos. Então, a gente tem que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, evidentemente, é que a gente vai sofrer críticas naturais, bem muito naturais. Eu trabalho com assessoria há alguns anos já e sei como é me posicionar perante uma crítica e eu recebo com muita naturalidade todas essas críticas. E não só eu, o poder público como um todo, porque é parte nossa entender e nós vivemos no Estado Democrático do Direito, estamos aí. Se vocês não quisessem debater, você não tinha vindo aqui. Não teria nem vindo aqui, não teria nem dado a cara a tapa, como a gente diz. Então, primeiro eu queria fazer esse adendo. Nós ouvimos, sim, muitas pessoas. Nós ouvimos muitos setores da sociedade. É evidente que aqueles setores mais, entre aspas, revoltosos, aqueles que já estão cansados de labutar contra, de militar contra a pichação, é evidente que eles querem a punição pela punição. E nós estamos fazendo essa balança, tentando equilibrar um pouquinho do que a gente ouve das pessoas que estão realmente cansadas e preocupadas, por quê? E com aquelas pessoas que acham que não é esse o caminho. Qual é que a gente entende a diferença da pichação, seja ela arte ou não? A diferença está na autorização ou não para pichar o meu muro ou o teu muro. Eu vou lá e gasto, sei lá, gasto milhares de reais para pintar minha casa. Entre mão de obra, de contratar um pintor, gastar com tinta, e aí vou lá para ter minha casa pichada no outro dia. Então, as pessoas, elas cansaram de pintar, repintar, repintar, porque isso tem um custo financeiro também, tem um ônus para o bolso da pessoa. Então, e essas pessoas acabaram nos procurando muito ao longo desse período. Para dizer o quê? Nós estamos cansados, nós queremos uma resposta do poder público. Nós pensamos ao longo de muito tempo nessa campanha, começamos com um viés tentando equilibrar essa linha mais punitiva que as pessoas queriam, realmente, as pessoas queriam punição e nós entendemos que não é esse o caminho. Nós entendemos que nós temos que ter propostas evidentes e ações para que essas pessoas se manifestem. E essa livre manifestação que a gente está trabalhando agora, por meio da prefeitura, e em parceria aí com as associações de veículos de comunicação, que é outra, os veículos de comunicação são muito cobrados, inclusive, e o próprio GGM, que é o Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Oriúm, onde surgiu essa campanha. Ainda contigo, José Tavio. Essa coisa de as pessoas cansadas de pintar a sua casa, recentemente Santa Maria viralizou bastante pela internet, eu adoro isso, né, jornalismo que se pauta, o que foi bastante compartilhado. Mas viralizou bastante pela internet uma grande rede de eletrodomésticos móveis aqui do Rio Grande do Sul que em sua filial em Santa Maria colocou a plaquinha Desculpe, cidadão de Santa Maria, nós não vamos pintar mais a fachada. Uma entidade privada, né, assim como boa parte dos grupos de comunicação que estão somados nesse processo. Por exemplo, aqui a TV Campus, comunicação pública, estatal, etc., nós não estamos nos pautando pela necessidade de combate ao picho ou de endossar o picho, e sim pela necessidade de mostrar os argumentos. O que que tu acha que tem uma relação forte do poder privado com essa questão do picho? Eu acredito que, em tese, não, certo? Por quê? A própria empresa que tu comentaste entrou em contato conosco querendo fazer um trabalho de grafite. Nós tivemos uma audiência pública recentemente a respeito da lei de pichações ali na Câmara de Vereadores. Até eu achei, sinceramente, que a sociedade ia se mobilizar mais para participar. Infelizmente, o quórum foi muito pequeno. Eu tive presente e teve pessoas que defenderam a pichação, como é natural, teve as pessoas que não defenderam, teve as pessoas que queriam a punição pela punição lá naquele debate. Foi numa segunda-feira à noite, inclusive. Ali a gente percebe, e ali foi notório, esse cansaço das pessoas, sabe? Então, por exemplo, essa empresa que tu comentaste já nos procurou colocando à disposição o seu espaço e eles querem contratar grafiteiros para fazer esse trabalho artístico na sua fachada. Assim como outras 20 ou 30 entidades e pessoas e empresas já nos procuraram querendo disponibilizar os seus espaços para fazer trabalhos artísticos. Então, quer dizer, a arte aí, no sentido de embelezar, de embelezamento, como o Leonardo colocou agora há pouco. Agora nós temos que analisar, muito friamente, a questão do lícito pelo ilícito. Eu acho que essa é a questão que está norteando o nosso assunto e que deu origem a isso. E nós temos uma caminhada longa pela frente. Não é combater a pichação apenas de forma repressiva. Não, é dando sim, como eu falei e reitero, e eu gostaria sempre de colocar, dando oportunidade para aquelas pessoas manifestarem a sua arte. Porque a gente entende que tem muitas pessoas, próprios pichadores, que podem se expressar de outra forma e não apenas com o picho à noite, à margem, tentando fugir ou tentando fazer o picho rapidamente para que ele seja, coloque sua marca, que nem muitas vezes consegue. Então a gente gostaria que as pessoas manifestem a sua arte à luz do dia, de forma clara, autorizadas, devidamente autorizadas. E é isso que a Santa Maria do Bem se propõe. Seja grafite como manifestação artística, seja o muralismo, enfim, seja todas as manifestações que a gente entender que sejam hoje possíveis de se fazer no nosso cenário urbano. Leonardo, muito do que o Luiz Otávio fala, e acredito que muito do que as críticas ao picho se abordam, é por essa questão da propriedade, tanto privada quanto pública, de que, ei, se eu não quero que você piche minha fachada, por que eu sou obrigado a tolerar você pichando a minha fachada? Como é que tu encara essa relação da arte e se picho é arte, se você acha que picho é arte, por quê? Olha só, que lindo isso, né? Pergunta, esquecimento. E essa relação do privado, da propriedade com o picho? Eu vou começar pelo final da tua pergunta e vou chegar na primeira, que é assim. Primeiro, essa classificação, eu perguntaria, né? Tipo assim, quem distribui os setores sociais e quem coloca cada um, e tem o direito de fazer isso em um determinado lugar, e quem estabelece o que é arte ou não arte previamente? Então, assim, aí tem o problema do estereótipo, né? Porque, assim, antes de ser arte ou não ser arte, quer dizer, o picho, ele é uma expressão urbana. Como o Paulo Lemis, que é um poeta paranaense, uma vez lembrou numa fala dele, num videozinho, é uma coisa genial, assim, que ele diz que ele, assim, não dá para imaginar, por exemplo, o surgimento do picho, uma forma de expressão ligada ao mundo tipicamente rural, né? Não é uma expressão feita na vaca, no cavalo, na árvore, no corte do gramado, né? Quer dizer, ele é, primeiro assim, ele é uma expressão tipicamente urbana, um determinado tipo de ocupação e de vida na cidade, né? Enquanto forma de expressão humana, ele, como todas as formas de expressão humana de seres que são relacionais, são afetivos, sempre cobram a presença do outro, quer dizer, o picho, não importa onde ele seja feito, a comunicação dele não é com o dono da fachada que foi pichada. Quer dizer, tem casos onde o proprietário, o suposto proprietário, o dono, quem autorizaria ou não autorizaria, pode estar sendo alvo de uma ação de vândalos. Agora, de modo geral, numa sociedade que quis a alfabetização, que historicamente alfabetizou todo mundo, quer dizer, quando as letras saem a passear pela cidade, a gente fica incomodado, né? Quer dizer, quando os suportes são usados para a assinatura ser distribuída pela cidade e como forma de expressão urbana, alguns setores da sociedade se comunicar com toda a sociedade a partir da expressão do picho, nós nos incomodamos. Nós nos incomodamos numa situação bem peculiar, um recorte. Nos incomodamos por quem e a favor de quem. Então, aí aparece a dimensão econômica. Então, assim, ninguém me pediu para colocar um outdoor na frente da minha janela. Ninguém me perguntou se eu sou agredido ou não por um outdoor, né? O outdoor, ele é uma transação econômica, ele é uma transação que tem um viés de comunicação social voltada diretamente para o lucro, né? Voltada diretamente para maximizar lucro. Ele diz respeito às vezes a uma relação entre A e B, que pode prejudicar C, pode criar uma externalidade negativa na sociedade. Uma campanha pode ter um efeito cultural e educacional terrível, uma campanha publicitária, muitas vezes teve, né? Não há uma discussão no mesmo patamar que se discute o picho sobre a questão da publicidade, do marketing, do outdoor, da fachada, né? Quer dizer, bom, e nós vivemos numa época pós-cinema colorido, pós-fotografia colorida, onde até a década de 50 se sonhava colorido, e depois disso a cidade foi tomada pelas cores. E as pessoas decidem, fazem uma intervenção na cidade sem perguntar para os outros, sem um debate democrático amplo, se aquelas cores que elas estão colocando são as cores que a cidade queria ver a cidade pintada com elas, entendeu? Então, se nós formos entrar seriamente sem criminalizar um setor e beneficiar um determinado outro, então, tudo em função da iniciativa privada e tudo contra aquilo que impede a maximização de lucros e o privilégio da iniciativa privada. Então, bom, assim, antes da indústria do tingimento, da indústria da tinta e da indústria automotiva, que agora nós pintamos a cidade inteira de muitas cores, nós tínhamos, na verdade, a necessidade de uma arte que ela inventava um espaço para inventar um outro mundo de cores e de texturas e de possibilidade de aplicação da tinta, e seja o que for, inventava mundos, numa tela. Depois da década de 20, 30 para cá, as ruas são a nossa grande tela, a forma de expressão, e todo mundo participa, entendeu? Bom, agora, um dos setores da expressão disso, que é a assinatura, que está muito ligado à própria dinâmica de alfabetização, a lectoescrita, que é aquilo que vai atravessar... Duvido uma classe de sala de aula que não está marcada pela história das pessoas que passaram ali e tentaram se expressar, né? Quer dizer, o trabalho do tempo vai contra o que está de fundo dessa lógica higienista higienista e, muitas vezes, eugênica, que é do puro. O bem, a sociedade do bem, é a sociedade da especulação imobiliária, a sociedade bonitinha, de uma determinada proposta de planejamento social, uma sociedade organizada, só que a vida rompe com ela. O urbanista planejou um caminho, as pessoas inventam outro, passam por outro caminho e marcam a grama com outras trajetórias. O tempo vai modificando a pintura e vai transformando a cidade, não tem nenhum prédio que está do jeito que estava quando foi pintado no momento inicial. Bom, a cidade do alfabetismo, o mundo do alfabetismo, o mundo metropolitano contemporâneo, o mundo pós-alfabético, inclusive, porque nós não estamos nem restritos a isso, pegou e fez da assinatura, fez do grafismo, fez da letra, algo que tomou conta da cidade e disputa com as cores, disputa com a publicidade, um espaço e é uma forma de expressão tão legítimo como qualquer outra. Agora, um setor, hierarquicamente, olha de cima para baixo, privilegia única e exclusivamente a ideia do proprietário e criminaliza todo outro setor que quer se expressar e define qual aquela expressão que pode. E assim, só o espaço concedido e esse espaço concedido, por exemplo, um dos tópicos do projeto, três lugares escolhidos, um lugar que está num estádio, a cidade inteira não passa por esse estádio. São três lugares iniciais. Tá, três lugares iniciais. O primeiro, senhor. O outro é o Guarani. Guarani Atlântico. Guarani Atlântico. Ninguém grafita meu Rio Grandeiro. Ah, sim. O outro é o viaduto da Gari, que, na verdade, recebeu uma expressão de grafiteiros e pichadores espontânea e tem já uma ação de arte urbana, de expressão urbana ali. Então, agora, o poder público e a associação dos órgãos de imprensa, de comunicação, decidem que vão fazer, na verdade, vão em cima de uma expressão artística, cultural, uma expressão social, vão simplesmente ignorá-la, né? Quer dizer, rasurá-la. Então, esse vai ser um espaço que já teve essa expressão urbana acontecendo ali. Ele vai ser, agora, higienizado. Ele vai ser embelezado. Ele vai ser purificado. O Rafael está me avisando aqui no meu ponto. Rafael, quanto tempo nós temos? Nós temos apenas três minutos. Deixa eu só fazer um adendo. Você consegue fazer um adendo e dar umas considerações finais rapidinho? A questão nossa, ela não é, ela não se dá se foi feito ou não foi feito ao longo dos últimos anos. A nossa ideia é o quê? É autorizar. Porque a gente entende que o grafite ou a própria pichação como arte, como o Leonardo vem colocando, a gente entende que ela só é plausível de ser feita a partir do momento que ela é devidamente autorizada. Então, a diferença, e aí o que eu coloco, e é que a gente entende a diferença do lícito para o ilícito está na autorização. Então, quer dizer, os proprietários, no momento que é autorizada em seus espaços, eles estão te concebendo, te concedendo, aliás, culpa esse espaço. Quando é que a sociedade autorizou a publicidade no outdoor? A sociedade. Olha, aí nós vamos entrar numa discussão aqui que nós não temos uns três minutos para colocar, né, Leonardo? Mas o que eu me refiro é isso. Quer dizer, no momento que a pessoa está fazendo uma intervenção na minha residência e eu não estou autorizando, então é um ilícito, sim. No momento que está fazendo um poder público e o poder público não autorizou, é um ilícito. Está lá, a pichação hoje é um crime ambiental, previsto na lei ambiental. Agora, o que nós estamos proporcionando? O que o poder público está proporcionando? Espaços devidamente autorizados para serem manifestados. Então, a gente quer iniciar com três espaços, como colocássemos, é um na Tancredo Neves, um na Salgado Filho e um na região mais central, ali próximo ao Itararé, que é o Viaduto da Gare, e ampliar esses espaços ao longo do período para que as pessoas se manifestem e se manifestem na maneira como acharem mais adequadas. Então, temos apenas menos de um minuto para iniciar o programa. Maldito seja você, Rafael, diretor desse programa, por me dar apenas 30 minutos, porque ainda tem muito assunto que eu queria abordar. Questão do listo no listo, questão da arte, muito assunto. Porém, segue aí embaixo a página Santa Maria do Bem, se tu quiser conhecer, quiser dar uma olhada na campanha, formar a sua própria opinião. Leonardo, tem algum meio de acesso que a gente possa... Tem assim, na verdade, eu entrei nesse papo e me indicaram, depois procuraram as pessoas que não puderam vir aqui. Eu acolhi debates que eram relativos a isso. Eu já realizei duas vezes lá o Cidade Transe. O primeiro veio exatamente como contraponto ao Cidade Lima. Era uma brincadeira de um desagravo. Nós acolhemos pessoas que queriam sim pensar e discutir. Mas pensar com caráter aberto, sem partir do estereótipo. Então, vamos pensar isso. E tentando sacar a necessidade de um contraponto hoje, a essa onda da gentrificação, que é tentar pensar a cidade única e exclusivamente para a especulação. E aí ela tem que ser higienizada, tem que ser limpinha, exatamente para tentar valorizar, para valer mais para o mercado do que para a vida. Porra, Rafael, para de cortar o Leonardo, Rafael. Para. Então, é isso que eu falei. O leque é enorme. Legal, valeu. Obrigado pelo convite. Temos que conversar muito. E é isso que eu estou dizendo. Não é suficiente a conversa que teve. A consulta foi feita com poucos setores sociais. O recorte é muito pequeno, é muito estreito. Muito obrigado, Leonardo, pela participação. Os Otávio, obrigado pela participação. Estamos à disposição, que precisares aí. Obrigado à Prefeitura por ter participado do espaço. E o Quebrando a Pauta vai terminando e estourando o seu tempo mais uma vez. Um grande abraço para você aí de casa. E até a próxima semana com mais alguma pauta espinhosa aqui no Café da Cooperativa de Estudantes Santa Maria, a Sesma. Tchau.